Entre os 34 corpos que já foram resgatados, havia sete crianças. O grande deslizamento de terra foi provocado pelas fortes chuvas de monção. A força da água destruiu várias aldeias nas primeiras horas de sábado no distrito Sindupal-Choque, nordeste da capital Katmandu. De acordo com a polícia local, este é o maior deslizamento de terra no Nepal em mais de uma década. Enquanto os trabalhos de busca continuam, autoridades disseram que um acidente do mesmo tipo também atingiu um distrito no leste do país, deixando seis mortos e quatro desaparecidos. Dezenas de pessoas morrem todos os anos em decorrência de inundações e deslizamentos de terra durante a estação das monções. A Índia também sofre com o fenômeno natural que causa fortes chuvas. Mais de 140 corpos já foram resgatados em uma aldeia soterrada na semana passada. As equipes que trabalham no local acreditam que 150 vítimas ainda estejam sob a montanha de terra.